Como a gente acompanhou na semana passada, o apresentador Luciano Huck, que é aliado da extrema-direita, mas não gosta de falar isso publicamente porque pega mal, basta lembrar em quem ele votou em 2018. E lembrar também que no pleito de 2022, no segundo turno, a sua companheira Angélica declarou que votaria no presidente Lula, mas ele não declarou em quem ele votaria, deixando claro ali que ele não simpatizava, talvez, com a democracia e que se alinhasse um pouco mais com o neofascismo brasileiro ligado ao Bolsonaro, e na última sexta-feira ele marcou um jantar na casa dele para cerca de 15 pessoas. Segundo ele, era um jantar para amigos, não tinha nada a ver com política, mas entre os convidados que estavam presentes nesse jantar, estavam o Campos Neto, do Banco Central, e o governador de São Paulo, o Tarciso de Freitas. Hoje, também viralizou nas redes sociais a informação de que o Tarciso estaria deixando os republicanos e indo para o PL. Seria a reunião do Luciano Huck para acertar detalhes de como o Grupo Globo apoiaria o bolsonarismo moderado? Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal Apoiador, é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar com o nosso trabalho de qualquer maneira, além de ser membro do canal Apoiador, eu peço que você colabore com o nosso Pix, o Pix do Canal é esse que fica aqui no alto do vídeo agora, então a qualquer momento que você achar que a minha análise aqui é importante para você, que o que eu estou falando faz sentido, que o meu trabalho é sério e merece seu apoio, você pode simplesmente pausar o vídeo e fazer uma colaboração com o nosso Pix aqui a qualquer momento. A gente tem acompanhado aí a narrativa da grande mídia para tentar construir no Tarciso de Freitas, que é um Bolsonaro com a boca um pouco menos porca, a narrativa de que ele seria moderado, que ele representaria realmente a centro-direita e não a extrema-direita. O Luciano Huck, que inclusive defende a democracia apoiando o bolsonarismo, e até meio contraditório isso, não faz muito sentido, mas enfim, o que a gente pode imaginar de sentido dentro dos liberais brasileiros, da elite financeira brasileira, não dá para buscar muito sentido em cima disso, né? E aí ele marcou um jantar na casa dele na última sexta-feira para poder falar sobre amenidades. Era um jantar que era entre amigos, não era um jantar para falar de política, mas entre estes amigos que estavam no jantar do Luciano Huck, estava o governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, e estava também o presidente do Banco Central, o senhor Campos Neto. E aí a gente precisa entender os pontos que envolvem essa situação toda, porque o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista que foi vinculada no Estadão e na Folha de São Paulo, dizendo que o Tarciso está migrando de partido, que ele deve deixar os republicanos agora, em junho, e migrar para o PL. E isso derruba qualquer narrativa que a grande mídia tem tentado construir de que Tarciso, na verdade, não é radical, ele é um bolsonarista moderado. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso aqui com vocês, mas antes eu tenho um recado de um parceiro do nosso canal aqui para vocês. Como vocês já perceberam, a Insider virou uma grande parceira aqui do nosso canal, e hoje eu estou aqui combinando o meu blazer bege, ou marrom, como vocês queiram chamar, com esta camisa Tech T-shirt da Insider, a cor Notty Green, que inclusive combinou bastante aqui com esse blazer, e mantendo aquela tecnologia que a gente sabe que a Insider tem, né? Se você, por exemplo, trabalha muito como eu, e não tem tempo de estar passando ferro em camisa o tempo inteiro, não tem como estar trocando de roupa toda hora, mas que fica preocupado com a transpiração ou com o odor, esta camisa aqui, meu amigo, chegou para resolver o seu problema. Por quê? Ela não precisa passar ferro, você só precisa pegar ela, botar no corpo, e se tiver amassada, ela desamassa com o calor do próprio corpo. Se você ficar muito tempo sentado como eu, com o braço muito recolhido assim, ficar preocupado se vai ter um cheirinho ruim debaixo do braço, o famoso odor, também pode ficar tranquilo, porque esta camisa Tech T-shirt da Insider, ela elimina 99% de todos os odores, e para quem transpira bastante também, que fica com medo de fazer uma caminhada na rua, entre em algum lugar, e está lá todo molhado de suor, pode ficar tranquilo também, que a camisa da Insider, a camisa Tech T-shirt, ela elimina, além de 99% de todos os odores, ela evapora rapidamente o suor. E é claro que eu não ia ficar com esse benefício só para mim, eles mandaram a camisa para mim, eu pedi para eles de presente, e falei, não tem como vocês darem um desconto, não, para eu poder utilizar ali com os meus seguidores, porque um seguidor meu disse que comprou a camisa de vocês, e fez o teste por uma semana, para ver se o que eu estava falando era verdade, e disse que realmente, depois de uma semana usando, a camisa não desbotou, não ficou com odor, e toda vez que ele ia fazer atividade física, ela realmente evaporava o suor rapidamente. Eles falaram, então tá bom, Carlita, a gente vai disponibilizar para vocês o cupom historiador12, onde todos os seus seguidores, usando ali esse cupom, podem acessar o site da Insider, que é esse site que vocês estão vendo aqui na tela, e podem comprar qualquer produto com desconto de 12% com o cupom historiador12. O link para você ter acesso aos produtos da Insider estarão na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixo. Agora bora para o vídeo. Pois é, meus amigos, o link está na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixo, então ajuda o nosso parceiro aí, para que a gente continue tendo essa parceria aqui, e que o nosso trabalho continue existindo, desta maneira que vocês gostam, tá? Como vocês sabem, o Luciano Huck fez o jantar na casa dele, na última sexta-feira, entre os convidados estava o Roberto Campos Neto, e também o próprio Tarciso de Freitas, e esse material publicado aqui na colômbia da Mônica Bergamo, traz o seguinte, Luciano Huck oferece jantar a Campos Neto, em meio a racha no BC. O apresentador convidou autoridades e empresários e jornalistas para o encontro restrito, e disse a eles que a finalidade não é política, mas sim de conversa entre amigos. E aí a gente descobre, então, a partir desse momento, que o Luciano Huck é amigo do Tarciso de Freitas, e é amigo do Roberto Campos Neto, que até onde eu tinha informação, esta amizade não existiria. Talvez por serem simpatizantes do bolsonarismo, esta amizade tenha ficado evidente, né? Porque ele tentou esconder por um tempo, mas desde aquela live de 2018, que ele disse que a eleição de 2018 seria uma oportunidade única de Bolsonaro ressignificar a política, mostrou ali de que linha de ideal a gente está falando. E em 2022, quando o Brasil vivia ali, inclusive, uma ameaça de golpe de Estado, o Luciano Huck não achou coerente divulgar o apoio dele a um candidato opositor ao presidente que queria dar um golpe de Estado, a esposa dele, Angélica. Deu ali a declaração de que votaria no presidente Lula, deixou isso claro, mas o Luciano Huck achou que não era pertinente. Talvez porque dentro do universo neofascista que ele habita, casualmente, eu não estou dizendo que ele é fascista, tá? Para depois não dizerem aí que todo mundo que é contra Lula, todo mundo que é contra a esquerda é fascista. Não, eu não estou dizendo que ele é fascista. O que eu estou dizendo é que ele simpatiza com os membros que fazem parte do neofascismo no Brasil. Isso pode fazer dele um fascista em algum momento? Com certeza. Mas eu não estou dizendo que ele é fascista. O que eu estou dizendo é que ele simpatiza com figuras como o próprio Tarciso de Freitas, que repete o lema do Deus, Pátria e Família, que é o lema do fascismo, é o lema do nazismo. A gente não pode esquecer isso, tá? E aí segue aqui o material na coluna da Bônica Bergamo. O apresentador da TV Globo, Luciano Huck, oferece nesta sexta-feira, dia 17 de maio, um jantar em homenagem ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele chamou empresários, autoridades e jornalistas da emissora, para o encontro. A coluna apurou que o governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, do Republicanos, está entre os convidados. O jantar deve ser restrito para cerca de 15 pessoas. Aqui, para traduzir para vocês de maneira bem direta o que é que está acontecendo, tá? É a reunião da elite brasileira para tentar frear os avanços que o governo do presidente Lula tem feito no Brasil para ajudar a população mais carente. Basta a gente lembrar, inclusive, daquela frase do Paulo Guedes, até iluminou aqui quando eu falei do presidente Lula, né? Basta lembrar daquela frase do Paulo Guedes no início do ano passado, que teria dito ao Bolsonaro que não dá para agradar pobre, no ano retrasado, na verdade, em 2022, que não dá para agradar pobre o tempo inteiro porque quem manda no Brasil é o rico e se você desagrada o rico, você está mal. E aí faz sentido, né? Talvez a queda de juros tenha incomodado o Luciano Huck porque, como parte da elite brasileira, ele vive do rentismo. Então, se você tem uma taxa de juros de quase 14%, aproximadamente, na verdade, de mais de 14% quando chegou no governo Bolsonaro ali, aproximadamente, e você tem ali um rentismo, né? De cerca de 14, né? Pouco mais de 14% no mês, você bota ali o seu dinheiro e ganha dinheiro basicamente sem pregar um prego em lugar nenhum. Basicamente, né? Sem gerar emprego, sem fazer absolutamente nada, que é o que o Guedinho, né? O Paulo Guedes, a tchuca do Centrão, normalmente gostava, né? Que é pegar dinheiro, botar dinheiro parado e o lugar para não gerar emprego nenhum, mas lucrar em cima disso. E aí, entra um grande dilema nessa situação do Luciano Huck, que ele tem tentado se vender como um cara moderado, um cara de centro, de centro-direita, chegou a ter o nome apontado ali como pré-candidato em 2022, chegou até a se unir com o Sérgio Moro, para ele, supostamente, ser vice do Moro, ou o Moro ser vice dele, uma possível chapa. Não deu muito certo, né? Nem o Moro foi candidato e nem o próprio Luciano Huck. E aí, agora, surge a informação, através de alguns portais, entre esses portais, o Estadão e a Folha de São Paulo, de que o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do Bolsonaro, teria confirmado para os jornalistas que o Tacisa estaria de saída do Republicanos e de entrada no PL, a pedido do próprio ex-presidente aí, Messias Bolsonaro. Isso, meio que joga ali água na tentativa da mídia brasileira, né, liberal, de dizer que existe no Tacísio um bolsonarismo moderado. Tanto que ele não estava no mesmo partido do presidente Bolsonaro, tanto que ele não estava no mesmo partido de fulano e de cicrano, e agora não dá mais para vender esta narrativa. Eu, sinceramente, ainda tenho uma dificuldade muito grande, ainda em 2024, de acreditar que o Tacísio topará ser candidato à presidência em 2026. A ida dele para o PL confirma duas teses que a gente está trazendo aqui. A primeira, que Bolsonaro sabe que não será candidato, que essa narrativa que ele está trazendo aí, de que vai conseguir a reversão da sua ineligibilidade na justiça, é só para enganar o eleitorado que ele sabe que é trouxa, que apoia ele. E a segunda tese, de que a Michele Bolsonaro nunca foi realmente possibilidade de nada. Só ser o Valdemar, peitar, jogar no peito e ele decidir que a Michele seria a candidata, porque pelo Bolsonaro ela não será. Agora, eu não acredito, hoje, né, a gente está especificamente no dia 20 de maio de 2024, hoje eu não acredito que o Tacísio seja candidato à presidência da República, mesmo com o apoio da Globo, com o apoio do Luciano Huck, com o apoio do Diabo que o parta, eu não acredito, não acredito que hoje o Tacísio seria nome para ser candidato à presidência da República. Até porque o Tacísio de Freitas não é um cara tão velho, ele sabe que a carreira política dele está começando agora, então ele pode tentar a reeleição em São Paulo, depois tentar a presidência ou o cargo de senador. Para mim, esta é mais uma jogada do bolsonarismo, para tentar atrair votos para os candidatos ligados ao Bolsonaro, porque o Tacísio não é do PL, o partido do Tacísio é o Republicanos, do que realmente tinha um objetivo de lançar o Tacísio em 2026 como candidato à presidência da República. Mas só em ter citado o nome do Tacísio ali, já cai por terra a narrativa de que ele é um bolsonarista moderado. Está ali, Tacísio migrará para o PL por volta de junho, diz Valdemar. Mudança teria sido acertada há cerca de um mês. Governador de São Paulo nega as movimentações. Eu li muito sobre isso aqui, e vi que o Tacísio de Freitas em torno do Bolsonaro, em torno do Tacísio de Freitas, deixou claro aqui que não tem essa história de que ele vai deixar agora o Republicanos e que se acontecer a migração, essa migração deverá acontecer depois das eleições de 2024. E de acordo com a matéria aqui publicada inclusive na Folha de São Paulo, só para dar os créditos aqui aos jornalistas, assinado aqui pela Júlia Shaib e pela Ana Luísa Albuquerque, o Tacísio estaria indo para o PL deixando os Republicanos com inclusive o intermédio do Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos e que é um dos nomes apontados ali para suceder o Arthur Lira. E de acordo com o que a matéria traz aqui, a condicionante apresentada ali pelo Marcos Pereira para apoiar a ida do Tacísio para o PL é que com essa ida do Tacísio para o PL, o PL daria 99 votos dos deputados do partido para apoiar a candidatura do Marcos Pereira. Porém, Valdemar nega isso. Valdemar diz o seguinte, não conversamos sobre a Câmara, somente sobre São Paulo. Ele, o Tacísio, quer sair bem com os Republicanos, afirmou o presidente do PL a reportagem. E aqui no material que está publicado também na Folha de São Paulo, a gente vai trazer que a proximidade do Bolsonaro com o próprio Valdemar, com o próprio Tacísio, não é meramente subjeção como as pessoas falam, tá? Ah, é porque eles fizeram parte do mesmo governo, fizeram parte das Forças Armadas. Não, não é só por isso. Eles têm os mesmos ideais. Viu, Joel Pinheiro da Fonseca? Não tem bolsonarismo moderado em quem propaga a lema do fascismo. Olha aqui um trecho da fala do Tacísio, só para vocês analisarem aqui, ao final do mês de março, certo? Ao fim do mês de março, na filiação da então secretária Soraya Fernandes ao PL, Bolsonaro brincou, disse que a rede do partido poderia capturar também o governador Tacísio. Tacísio apenas riu, mas no mesmo evento fez a cena legenda e disse o seguinte, Bolsonaro representa o que o PL representa hoje. E aí vem aquela tríade do fascismo, né? Deus, o místico, né? O sacro, tá? Pátria, o nacionalismo e a família, a unidade familiar. É o que a gente está falando o tempo todo. Em outro trecho, inclusive, em outro evento, na verdade, onde o Bolsonaro também participou de filiações e de outras situações ali, o Bolsonaro teria dito ali, né? Que em breve estaria chegando ao PL um governador peso pesado e que estaria negociando a troca para o partido. Pessoas que somam com um pensamento muito semelhante ao nosso que tem na cabeça Deus, Pátria, Família e Liberdade. Carlito, de quem é esse lema? Deus, Pátria, Família e Liberdade? Bom, aqui eu posso trazer para vocês, tá? Isso aqui é Associação Brasil Livre. Que, inclusive, vocês estão vendo esse símbolozinho aí o que é, né? Eles tinham esse lema, tá? Para quem não sabe, o Brasil teve o maior partido nazi fora da Europa, tá? E o lema deles era qual? Deus, Pátria e Família. Ah, Carlito, mas o Bolsonaro, ele não fala Deus, Pátria e Família. O Bolsonaro fala Deus, Pátria, Família e Liberdade para não ficar igualzinho ali, então não dá para dizer. Então, porém, em 2021, ele usava somente Deus, Pátria e Família e só acrescentou Liberdade após falar em Bolsonaro o lema que você usa é o mesmo do fascismo, é o mesmo do nazismo, é o mesmo do integralismo no Brasil. Acrescenta aí o Liberdade para enganar, assim como ele fez ao trazer para o Brasil um fragmento, né, adequando ao Brasil, na verdade, um fragmento do hino alemão que virou lema do nazismo, né, Dusseland Ambran, Alemanha Acima de Tudo que é um trecho do hino alemão que o Hitler usou esse trecho como slogan do nazismo. No Brasil, Bolsonaro utilizou Brasil Acima de Tudo Dusseland Ambran Alemanha Acima de Tudo e aqui acrescentou a questão de Deus por causa da relação com o místico tá aí com o sacro já que a gente sabe que isso faz parte também do ideal fascista e porque o Brasil eles tinham como alvo principal os cristãos protestantes e católicos, certo? E aí lá em 2021 Deus, Pátria, Família Bolsonaro usa lema da ação integralista brasileira em carta na ação presidente assinou um documento com a expressão do movimento fundado na década de 30 na verdade não é só a expressão do movimento integralista do movimento nazista do movimento fascista também, tá? Paulo Motorim e Igor Carvalho assinando esse material aqui no Brasil de fato e olha aqui o documento pra vocês verem cadê? O documento tá assinado por ele aqui, ó aqui escrito Deus, Pátria, Família ou seja o lema do fascismo Carlito, você acha que o Luciano Huck sabia disso? Carlito, você acha que a Globo vai pra isso? Irmão, a Globo não tá nem aí pra nada disso nem a Globo nem o Luciano Huck eles querem só dinheiro é basicamente isso que eles querem agora o difícil vai tentar trazer uma narrativa de que o Tarcísio é moderado vendo ele no PL que é o mesmo partido do Bolsonaro da Carla Zambelli da Bia Kicis do Gustavo Gaia do Nicolas Ferreira do Carlos Jordi e de tantas outras figuras que estão sendo investigadas em alguns crimes contra o Estado Democrático de Direito e outras figuras que são notoriamente conhecidas pelo discurso de ódio e pelo abraço ao nazifascismo interpretado ali no Brasil pelo que alguns chamam de bolsonarismo eu poderia chamar de bolsonarismo que seria basicamente a mesma coisa mas caiu por terra tá? a narrativa de que o Tarcísio é um bolsonarista moderado na verdade ela não chegou nem a existir pra quem pensa a política de forma séria tá? mas se tentou construir isso o Globo e olha que interessante né? eu já mostrei pra vocês aqui que o César Pereira se não me falha a memória né? primo do Aécio na Globo deixa eu ver o nome dele aqui que eu não lembro deixa eu lembrar aqui o nome dele só pra mostrar pra vocês aqui de forma correta primo do Aécio na Globo cadê ele? primo do Aécio na Globo cadê? primo do Aécio Neves trabalha na Globo porque não tava previsto pra isso aqui mas eu quero trazer pra vocês aqui ah já sei como é que eu vou achar Andréia Sadie e Aécio Neves vai aparecer aqui as matérias tá aqui ó ela foi casada com o primo do Aécio Neves quer ver o nome dele? deixa eu encontrar aqui Paulo Celso Pereira tá aqui ó Paulo Celso Pereira quem é Carlito Paulo Celso Pereira? agora vocês vão entender o porquê que o jantar na casa do Luciano Huck contou com pessoas ligadas a Globo com o Tassísio também olha só esse indivíduo que vocês estão vendo aqui do lado ó o Paulo Celso Pereira ele é editor executivo da Globo ou melhor do Globo né do grupo Globo ali no que diz respeito ao jornalismo ele cobria política em Brasília inclusive ele era chefe lá em Brasília também foi casado com Andréa Sadie e agora pra quem tinha qualquer tipo de dúvida faz sentido porque que se teve ali o jantar com o Tassísio Roberto Campos Netos representantes da Globo junto com o Luciano Huck eles vão tentar construir uma narrativa de que o Tassísio é aquela figura que se equilibra como eles fizeram uma editorial uns dias atrás né que se equilibra ali entre o bolsonarismo radical e a política mais moderada não vai colar tá não vai colar mas a gente tá trazendo aqui pra vocês mais uma vez a cara vagabunda e desnudada da mídia golpista canalha brasileira que pouco se importa com a democracia o que eles se importam mesmo é com o tilinte das moedas caindo ali na caixa de registros deles compartilha o vídeo se você puder se inscreva no nosso canal deixa like me siga nas plataformas digitais tudo que eu falei pra vocês vai tá fixado aqui no primeiro comentário fixo e como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada patativa do açaré até o nosso próximo vídeo tchau tchau Se inscreva no canal.